Pera, uva, massa, salada mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera, uva, massa, salada mista Diz o que você quer, sem eu dar nenhuma pista Pera das mãos, uva, dá uma praça Faça um beijo com rosto e salada mista Com um peixinho, sem um na boca Na boca Beija, 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 beija Essa brincadeira só não brinca quem não quer De olho fechado não dá pra saber quem é Pinta de paquera e tem vergonha de dizer Aproveita e tenta só te fazer Unidunite, unidunite, salame mi bem Sem querer querendo escolhi você Unidunite, salame mi bem Sem querer querendo escolhi você Unidunitê, salamê, migrê Sem querer, querendo escolhe você Unidunitê, salamê, migrê Sem querer, querendo escolhe você